Música O São Paulo venceu o Goiás de virado no Amorumbi no último sábado e chegou a 10 rodadas sem perder no Brasileirão. E como é de costume, teve o gol de Breni. Aliás, desde o início de outubro, nenhum jogador entre os que disputa a Série A fez mais gols que o atacante do São Paulo. Contando todas as competições disputadas no período, o jogador de 20 anos somou 11 gols em 11 partidas. Pedro do Flamengo vem logo na sequência com 9 gols em 10 confrontos. Thiago do Internacional fecha o pódio com 7 gols em 9 atuações. O desempenho de Breni é tão positivo que ele soma mais gols no intervalo mencionado do que 12 equipes da primeira divisão do Nacional. Nas últimas 9 partidas que ele disputou, Breni só não marcou contra Palmeiras, Grêmio e Lanús, mas fez 2 gols no mesmo confronto em 4 oportunidades diferentes. Apesar do excelente momento, o atacante do São Paulo está longe da artilharia do Brasileirão. Com 6 gols, ele empatou com o Luciano como goleador da equipe, mas tem 9 tentes a menos do que Thiago do Internacional, que é lido no quesito. O técnico de São Paulo, Diniz, leva um bom retrospecto recente para a partida contra o Flamengo na próxima quarta-feira, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O técnico carrega uma invencibilidade de 4 partidas contra o Clube Carioca. Desde 2018, quando assumiu o Fluminense, Diniz encarou o Flamengo em 7 oportunidades. Ele acumula 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, um aproveitamento de 42,9% dos pontos. No comando do São Paulo, o rendimento melhora. Pelo clube paulista, o técnico ainda não perdeu para o Flamengo. Foram 2 jogos com empate e 1 vitória. O triunfo por 4 a 1 na semana passada pelo Brasileirão foi o mais expressivo entre todos os resultados contra o rival. No comando do Atlético, em 2018, o Diniz não encontrou com o Flamengo em sua breve passagem pelo clube paranaense. Omea Gabriel Sara participou do treino na reapresentação de São Paulo, do elenco, nesta segunda-feira, no Citerabarra Funda. O jogador sofreu um trauma no quadril durante a vitória sobre o Goiás no último sábado no Morumbi. A expectativa é de tê-lo à disposição contra o Flamengo nesta quarta-feira, no Maracanã. Pablo, que sofreu um hematoma no rosto contra o Goiás, também não preocupa o São Paulo. Tietchan com coronavírus e a arboleda convocada pela seleção do Equador ficaram de fora do treino desta segunda. Depois de cumprir suspensão diante do Goiás, Daniel Alves voltará ao São Paulo para o duelo decisivo na Copa do Brasil. Uma possível escalação de São Paulo tem Thiago Volpe, Juan Fran, Igor Vinícius, Bruno Alves, Diego Costa, Reinaldo, Luan, Gabriel Sara, Daniel Alves, Igor Gomes, Bren e Luciano.